E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Profissão Digital. Meu nome é Alan Engel e hoje eu vou mostrar para você o processo de traqueamento de máscara que agora foi inserido dentro do Premiere CC. Para que serve isso? Imagina então que eu gostaria de colocar um desfoque no entorno dessa placa. Antigamente, do CS6 para baixo, a gente precisaria fazer o traqueamento frame a frame. Isso daí dava um trabalho danado. Agora não. Agora a gente pode utilizar o mascaramento e o traqueamento automático dentro do programa. Se for perceber aqui, esse meu vídeo tem uma movimentação, ele fica rotacionando em volta do carro. E eu vou colocar um blur aqui em cima dessa placa. Vou pegar aqui então, efeitos, né? Effects. Video effects, efeitos de vídeo. Blur and Sharpen. Seria desfoque e nitidez. E vou pegar aqui, Gaussian Blur. Desfoque e gaussiano. Vou arrastar ele aqui para cima na minha traque de vídeo. E aí agora, muitos efeitos estão vindo com esses dois íconezinhos, que são máscaras. Criar uma máscara elíptica ou criar uma máscara com quatro pontos, uma máscara poligonal. Vou então dar um clique aqui nesse íconezinho da máscara poligonal e ele vai me apresentar esse retângulozinho aqui com quatro pontos. Quando eu aproximo o meu cursor de um desses pontos, ele muda a forma dele. Então quando ele fizer isso, eu posso clicar e arrastar os pontos e colocar em cima de onde eu quero. Então eu vou colocar aqui, atravessando um pouquinho o tamanho da minha placa, pegar esses quatro pontos e colocar eles mais ou menos dessa forma aqui. Não precisa ficar muito certinho não. E como é que o programa faz esse traqueamento? Ele faz esse traqueamento através de contraste. Então é importante que o vídeo tenha uma certa qualidade e que você tenha contraste entre o que você está querendo traquear e o restante da sua imagem. Aqui no caso o amarelo está bem contrastado com o preto do carro. Então eu vou aumentar aqui o Blur, ou no Blurriness, a quantidade de desfoque. Vou botar aqui uns 40 mais ou menos para dar esse Blur. Nas opções de máscara eu tenho o Mask Feather, que ele vai suavizar as bordas na máscara. Eu não vou alterar isso aqui, porque se eu clico e arrasto para a direita, vou aumentando, ele vai suavizando demais e vai tirando o Blur. Então eu vou deixar aqui no 10, que é o padrão dele aqui, a opacidade da máscara. Eu posso diminuir a opacidade, que eu vou botar menos efeito, mas aqui também não quero. Eu quero o meu desfoque com 100% aqui. E o Mask Expansion, que é a expansão da máscara. Se eu clico e arrasto para a esquerda, ele vai expandir para o lado de dentro. Na verdade ele vai comprimir a máscara. E se eu clicar e arrastar para o lado direito, ele vai aumentar, além dessas linhas daqui, o efeito da minha máscara. Ele vai ultrapassar essas linhas que a gente tem aqui. Mask Path, o caminho da máscara. Eu vou dar um clique aqui nessa ferramentinha, nessa chave de boca. E aí eu posso mandar ele traquear só por posição, por posição e rotação, ou posição, escala e rotação. Geralmente eu gosto de deixar nessa terceira opção aqui. Então eu vou deixar aqui. E eu posso traquear de duas formas. Dando um play, clicando nesse íconezinho aqui. E ele vai fazer todo o traqueamento automaticamente para mim. Eu posso ir também de frame em frame. Eu vou dando clique aqui e ele vai traqueando frame a frame para mim. Quando é legal usar essa opção aqui? De repente, quando a tua imagem não está com bom contraste e ele não consegue fazer o traqueamento todo certinho. Então você vai dando um cliquezinho aqui. E se a máscara sair um pouco do lugar, você pode ajeitar ele na mão mesmo. Esses dois outros ícones aqui são a mesma coisa, só que tocando o vídeo ao contrário. Ou seja, se eu quisesse começar o traqueamento do final do vídeo para o começo, eu utilizaria esses dois daqui. Tanto para dar o play, para ele traquear automaticamente, quanto para ir de frame em frame. Então eu vou clicar aqui, vou dar um play. E ele vai me mostrar aqui o progresso desse traqueamento. Dependendo aí do tamanho do seu vídeo, da quantidade de frames, da qualidade dele, enfim, de uma série de coisas. Ele pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para analisar essa imagem. Aí ele já liga automaticamente aqui o reloginho da gravação. Vai criando aqui todos os meus keyframes. E você imagina, eu tenho um vídeo aqui de 10 segundos com 25 frames por segundo. Ou seja, se eu fosse fazer isso aqui na mão, como era antigamente, eu ia ter que fazer 250 frames para fazer o traqueamento dessa minha imagem aqui. Então essa ferramenta existe já dentro do After Effects também. Então eu vou esperar aqui terminar o traqueamento para a gente poder visualizar como é que ficou, como é que ficou a nossa imagem aqui. Então pronto, ele terminou. Para eu tirar essa linha aqui de volta, é só dar um clique aqui do lado de fora e aí a linha vai desaparecer. Se quiser visualizar ela de novo, é só dar um clique aqui em cima do nomezinho Mask One, Mascara 1, que ela vai voltar com essa linha. Mas eu vou dar um clique aqui do lado de fora, vou chegar meu playhead lá para o começo e vou pressionar a barra de espaço para dar play. E olha lá, está feito o meu track, muito bem feito aliás, está bem certinho, está bem do jeito que eu faria se eu fizesse na mão, só que dando muito menos trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um gostei aí no vídeo, isso ajuda bastante a divulgar aqui o canal, a divulgar os nossos vídeos, compartilha o vídeo, vai lá no Facebook, comenta, comenta aqui mesmo, aqui embaixo nos comentários aqui do YouTube. Obrigado por ter assistido aí, grande abraço e até a próxima.